E o campeonato inglês para você, a Premier League, o jogo foi, então, nome esquisito para falar, mas vou falar, Bournemouth e Liverpool. Bem, Liverpool, ele jogou, mas parecia que estava treinando, olha, treinando, é, estava lá no campeonato inglês, na Premier League, no inglesão, e meteu 3 a pecado aí, fora no Bournemouth, 3 a 0 aí, gols do Chamberlain, do Salah e do Keita, né, e para o Bournemouth não marcou ninguém, porque foi zero, ok? Bem, Liverpool, como eu falei, venceu o ritmo de treino, o ritmo de festa, né, para você botar aquela musiquinha do Silvio Santos, é, ritmo de festa, estava assim, né, disparado no inglesão, e eu sei, não, rapaz, quando dispara assim, ninguém pega, olha, o Liverpool tempo com essa vitória foi a 46 pontos, tem 11 pontos na frente do segundo colocado que eu leio, eita, 11 pontos assim, daqui a pouco, ele já está, já ganha com 20 rodadas de intercedência, né, bem, vamos lá, né, em ritmo de treino ele ganhou e aumentou sua vantagem na liderança aí do inglesão 2019 e 2020, né, o Krupp, o Jürgen Krupp, aí o técnico, preservou alguns titulares, deixou ali de molho, quietinho, de olho em que? Ha, 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 de olho no jogo decisivo da Liga dos Campeões, próxima terça, vai ter um jogo duro aí, então está preservando alguns jogadores. E com isso, o Liverpool não precisou de muita força não para ganhar, meter 3 a 0 fora de casa, manter a ponta do inglês aí, neste sábado, ok? também preservando alguns titulares, ele abriu o placar pouco depois da meia hora de jogo, pouco mais depois dos 30 minutos do primeiro tempo, o Liverpool conseguiu fazer o seu gol, né, é, décima sexta rodada do campeonato inglês, é, o Chamberlain fez o primeiro aos 34 minutos, depois Keita marcou o segundo gol aos 43 minutos e Salah, o egípcio, Salah, Salah, meleque, fechou a conta, já no segundo tempo, aos 8 minutos, e com isso 3 a 0, um jogo simples, foi fácil para o Liverpool, disparado o campeonato inglês, pompando os jogadores, daí meteu 3, se ele tivesse com um time completo, ia fazer um 6 a 0 no mínimo, no primeiro tempo só, né, o que importa é isso, né, ele está invicto, somando agora 15 vitórias e apenas o empate, né, que foi com o Manchester United, o Liverpool tem 46 pontos, tá, 11 pontos na frente do Leicester, que é o seu perseguidor mais próximo, e a partida pela décima sexta rodada está marcada para domingo, né, diante do Aston Villa, então, quer dizer, o segundo colocado, o Leicester, pode até diminuir a vantagem para o Liverpool, ok, pode alistar o que, como eu falei, 14 pontos de diferença, aliás, é, 11 pontos de diferença, 46 contra 35, 11 pontos, pode ser que diminua aí para oito pontos, né, vamos ver, vai depender do que o Aston Villa vai fazer jogo duro, né, contra o Leicester, que é o segundo colocado, mas o que importa é que o Liverpool está tranquilo nadando em águas, em águas paradisíacas, né, já pensando aí no próximo jogo da Champions League, aí depois ele vai pensar no jogo do campeonato mundial de clubes também, né, Liverpool está lá, né, o Liverpool está lá, vamos ver se ele chega à final do campeonato mundial de clubes também, há uma possibilidade que se o Flamengo vencer o jogo dele também cruzarem os bigordinhos, mas tudo são possibilidades, que possibilidade é aquilo, pode acontecer ou pode não acontecer, ok, vamos aguardar os acontecimentos, o que importa é que ele meteu três tomates na salada do Borne Balfe aí, e com isso dispara no inglesão aí 2019, 2020, não vendo ninguém atrás dele, ok, então a notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí, valeu galera!